Unidades prisionais de São Paulo vão receber bloqueadores de sinal de celular. A Penitenciária 2, em Presidente Wenceslau, extremo oeste do estado de São Paulo, foi a primeira a receber o aparelho que bloqueia o sinal de telefonia celular. O sistema tem como base a geração de ruído para as faixas de telefonia móvel e de internet. Os aparelhos ficam mudos. Somente as áreas demarcadas para o bloqueio ficam sem o serviço. A Penitenciária de Wenceslau, conhecida como P2, é onde estão alguns dos presos mais perigosos do país. No ano passado, o Ministério Público revelou por meio de escutas gravadas que facções criminosas comandam via celular a compra de drogas, armas e davam ordens para assaltos e execução de desafetos. O investimento custou 31 milhões de reais e vai se estender para mais 22 presídios do estado. Em nenhum ponto dentro da Penitenciária se consegue comunicação, foi feito teste sela por sela e ao mesmo tempo fora da Penitenciária não causa problema. Além da tecnologia, o governo do estado de São Paulo também está investindo em reforço humano para garantir a segurança. Hoje, em evento no Palácio dos Bandeirantes, a equipe da Polícia Civil ganhou mais de 540 profissionais que estarão atuando em três meses. Os agentes vão participar em investigações e atuar na área da telecomunicação. Vão ser encaminhados para as unidades do estado onde há falta desses profissionais.